Mas há aqui mais jogo, menos jogo, provavelmente até o outro. Não é um fator que explica tudo, mas é um fator que ajuda as... Há Kanji, mais um cruzamento, bala, o cabeceamento, a bola no posto, ainda toca! O guarda-redes, Wellenreuther, mas fico com a ideia que a bola foi ao posto, mas depois não ia para o Avalid. A ganhar, a deixar para a Alland, vai rodar, vai rematar. Olha o Timber, agora a falhar, a exagerar, a bola para... Outra vez, vem para a Alland. ...quando o Alland parecia ter o lance dominado. Este árbitro, Romeno, 42 anos. ...piso para a equipa do Manchester City, nesta fase em que vai perder o Bernardo, numeral um, um segundinho a mais, e perdeu-se ali. Sara Alland para ir para o gol, para a esquerda, o remate, muito bem no corte! Ancose! A redes não sai, meio caminho, quem remata aqui, e o árbitro marca a pênalti. Erling Alland. Alland. Agora sim, vira-se para o jogo, vira-se para o campo. O remate e o golo! Está feito! Alland não tremeu, era obrigatório marcar, conseguiu colocar a bola no fundo da baliza. O City passa para a frente do... Ela não saiu com muita força, teve que esperar pela bola. Alland, que ia dominar o norueguês, marcou o minuto... ...cá está, responsabiliza. Agora vai ter de optar pelo cruzamento para a emenda e para o golo! Agora sim, a City! Passe magistral a colocar em Mateus Nunes, este olhar para o ponta-de-lança, a servir da melhor forma. O Manchester City à procura do segundo gol. Um mês depois, há um mês, ganhou. Desde há pouco falavas, já podemos considerar que o City vai ganhar o jogo. Não era só o que faltava, perder a 4-3 que vai ganhar a 3-0. Não perder! Atenção, Alland entende-se com o Phil Foden, ainda Phil Foden. Fala para Bernardo Silva, a deixar para Alland. Bernardo da outra vez. Lá meio campo, De Bruyne a adiantar, Alland a deixar, vai cativo, é para Ormata, atenção ao solto! Atento! Área, joga aéreo. Olhem, coma! A equipa baixou um bocadinho o nível e agora temos um Feyenoord a acreditar que é possível. Temos um Feyenoord a jogar fora em casa de um gigante, o Manchester City. Um gigante ferido. É isso, a sentir que este pode ser o dia. Sim, 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 completamente.